Oi pessoal, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, hoje tô aqui, hoje é um dia de domingo, vou preparar um almoço, vou mostrar tudinho pra vocês, eu pensei de fazer uma carne assada gente, só que eu fui conferir ali, o carvão tá bem pouquinho, eu acho que não vai dar, e era uma costela de porco que eu ia assar, então eu resolvi fazer outra coisa, e aí eu lembrei que tem assim, bastante inhame aqui no quintal, né, que essa época, tá na época boa pra gente escolher eles, porque quando eles estão tudo cheio de folha, eles não estão muito legais, às vezes não tá meio, a batata fica meio enxugada, meio enxarcado, né, igual a mandioca, não fica muito secinho, não cozinha bem, eu quero dizer, né, então essa época tá muito boa, a gente só sabe onde tem os inhame, porque a gente sabe onde foi plantado, né, porque a gente não vê as folhas mais, a batata fica dentro do chão, metade assim pra fora, e aí eu vou preparar uma carne cozida gente, porque sem fazer uma costela com inhame, né, igual a gente faz com mandioca, eu acho que tá bem fácil de arrancar, eu trouxe a bacia, tô aqui com o facão, então gente, eu vou sair garimpando por aqui, onde a gente sabe que foi plantado, né, os pezinhos, porque é difícil encontrar, porque não tem folha, você olha pro chão praticamente não veio, então vou mostrar aqui pra vocês como que tá, tá bom, bora lá, então gente, ó, ó, eu trouxe aqui a bacia, o facão, então tá aqui os inhame, vocês tão vendo? Que engraçado, né, gente, não vê a folha, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, onde tá as batatas do inhame, tá vendo, ó, acho que dá pra vocês ver direitinho, chega com os morrinhos aqui de terra, ó, que aqui embaixo era onde eram os pés, olha, então tá na época de colher mesmo, tá vendo, ó, eu não trouxe a enxada não, gente, eu vou tentar arrancar com o facão, eu acredito que com o facão vai dar certo, bora ver aqui, dá, ó, ó o tanto de batatinha, gente, essas aqui maiores a gente pode tá cozinhando, essas menorzinhas, se a gente não quiser cozinhar a gente pode deixar ela no chão, ó, dentro do chão, que quando chove elas brotam tudo de novo, Então eu vou tirar algumas aqui, ó, e vou lavar e guardar, essas miudinhas eu vou deixar aqui dentro da terra mesmo, tá vendo, ó, tem muita batatinha, então aqui vai ser outra torceira, essa daqui, ó, também tá boa, gente, ó, o brotinho aqui querendo sair, mas nesse tempo seco não vinga muito não, mas todas essas batatinhas que ficam aqui dentro do chão, ó, elas brotam de novo. Então a gente vai utilizar só essas maiores, tem bastante aí no quintal, gente, deixa eu botar elas aqui, depois a gente lava direitinho, e aí elas demoram alguns dias pra estragar, então a gente pode lavar, guardar lá dentro de casa, ó, bem aqui tem mais que eu sei, tá vendo, ó, Vou pegar mesmo só essas maiores, ó, essas miudinhas eu deixo aí, ó, praticamente nem vai precisar do facão, gente. Aqui, ó, dependendo, gente, do lugar da terra que ela é plantada, elas dão, assim, umas bem grandes, sabe, ó, essas piquetititas aqui, ó, vou deixar todinha aí, pegar mesmo só essas maiores. E aí, ó, olha o tanto, numa só. Aí, gente, aqui onde era outro torceiro, teve um até grandinho, ó, eu não sei se eles prestam, né, mas eu vou levar pra vir. Aqui, ó, tá cheio, ó, esse daqui tem um maior, tá vendo, ó, eu não vou nem limpar agora, depois a gente limpa. Olha, isso aqui tá tudo cheio. Pra ali tem mais também, ó. Ó, tô levado pra vir, depois a gente limpa, é isso. Gente, parei aqui na sombra pra mostrar pra vocês como que é. Aí, ó, tem umas cabeças do inhame que é maior, tá vendo, a gente tira essas cascas aqui, que isso aqui era das folhas, ó. É bem grandona essa aqui, não pode demorar muito tempo, gente, pra retirar da terra, porque senão começa a estragar, tá vendo, ó. Tem umas maiores, outras menores, ó, é pra limpar, a gente limpa assim. Eu vou descascar, na hora que estiver descascando, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cuidar, agilizar, fazer o almoço, gente, só tá tão quente, tão quente. E colocar a carne no fogo, depois eu vou descascar, mostrar pra vocês, gente, é uma delícia esse inhame. Esse aqui, ó, tem a folhinha ainda, ó. Ele é, o talo dele fica meio roxo, não é branco igual aquele outro, tá vendo, ó. Ele fica bem roxinho os talos. Ó. Então, na hora que a pessoa vai vender eles assim, aí tira. Aqui tudo isso aqui, ó, pra ele ficar limpinho, bem bonitinho, tá vendo? Como é, fica bonitinho. Então, bora lá. Pronto, gente, ó. Já cozinhei o arroz, o feijão tá ali no fogo temperando, a carne também, ó, já tá na pressão. E agora eu vou descascar o inhame, ó. Tá aqui essa bacia cheia, até ligar o flash aqui, gente, que tá um pouco escuro. Esses aqui, ó, depois eu vou pôr dentro de uma... Encher essa bacia de água, levar lá pra fora, pra lavar lá fora. E esses aqui eu vou lavar aqui na pia mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês só que quando vocês for fazer isso, gente, assim, às vezes é bom até colocar uma luvinha, quem tem mais sensibilidade, porque uma vez eu lavei uma quantidade muito grandinha, assim, ó, e senti bastante coceira, assim, no braço, na mão, ele dá coceira, fica pinitando, tá bom? Então eu vou lavar aqui, vou descascar. É, vou ligar aqui a torneira. Vou lavar, gente, porque só na hora que for descascar, fica tudo sujo de terra. Ó, cresce as pelezinhas. Depois a gente lava novamente. Tá vendo? Ó, peguei uns menorzinhos aqui também. Ó, e vamos descascar esses inhame. Ó, é como se fosse uma batata, gente, sua faca tá cega ao ouvido. Peraí que eu vou pegar outra. Ó. E quando ele tá branquinho, assim, ó, geralmente ele cozinha bem, tá bom? Então só na hora que a gente, até de descascar, você já sabe. Fica uma dica aí, tá? Pronto, gente, ó, descasquei, ó. Tem que tirar a casca completamente, fica assim, ó. Você quer aqueles maiores, os pequenininhos, ó. Legal. Aí agora eu vou cortar, né, pra ficar menor. Esses pequenininhos eu vou deixar assim mesmo, ó, que legal. Tá sendo batatinha. Aí vamos cortar esses maiores, que é pra cozinhar por igual, né? Gente, ele tá bem, assim, sequinho. Acho que vai ficar muito bom. Gente, o nosso almoço tá pronto, tá tão cheiroso. Aí o Rara tá ajudando aqui, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá ajudando pra mesa. Gente, eu tô morrendo de fome. Água na boca pra comer essa comida aqui. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É um almoço simples, gente, mas é de dar água na boca, tá bom? Nosso almoço de domingo. Arroz, feijão. Olha aqui, gente, o espetáculo que ficou a nossa costela com o inhame. Isso aqui, ó, aquelas bolinhas que eu não parti, os outros já estavam desmanchando, ó. Ficou bem cozido. Olha o caldo aqui, ó. Que delícia, gente do céu. Olha pra isso. Ó. Tá muito cheiroso, gente. Nossa carne com o inhame. Então, se você tem um espaço, gente, planta, consegue uma cabecinha, uma bolinha dessa, planta. Não depende de muito cuidado, ó. Você pode plantar, deixar pra lá. Que quando você for ver, já tá um monte de batata lá embaixo do chão, tá bom? Nossa saladinha aqui de tomate. E, gente, não pode faltar a nossa bebida. Ah, gente, as crianças amam refrigerante. Tanto faz ser guaraná, como coca, enfim. O Zé tá tomando banho, aí o Rana tá ali e já vai vir também. E aqui, gente, deixa eu mostrar uma coisa super interessante. Ó, graças a Deus já estamos colhendo mel, tá bom? É um produto de qualidade, gente, sem manipulação nenhuma. Tem o vídeo do meu, o canal do meu esposo aí, né, que mostra tudo. A criação nossa de abelhas aqui, que estamos iniciando na apicultura, tá bom? Então, graças a Deus, tá tendo muita procura pelo nosso mel, tá bom? De abelha apis. Aqui, ó, temos na bandejinha o Zé o embalo assim com favo, ó. Muita gente dá preferência assim, porque tem gente que nunca comeu mel, né? Assim, no favo. Então, é muito interessante, tem algumas bandejas aqui, algumas encomendas pra gente entregar, ele já tava embalando. Aqui é a embalagem de 750 grama, que é vendido no quilo, né? Aqui, ó, 500 grama, tem essa embalagem grande de 1 quilo. Olha aí, gente, que legal. Tem ele que comprar as embalagens tudo bonitinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem tudo lacrado, ó. Tudo lacradinho, depois que lacrou, já era só o cliente que vai abrir. Tem aqui essa embalagem que eu achei uma graça, gente, ó. Isso aqui o Zé o compra, essas embalagens assim, pra dar de brinde. É pra alguns clientes, né? Tem gente que compra uma quantidade maior de mel. Então, tá aí, gente, ó. Graças a Deus, né? Depois de muito bater a cabeça, a gente ainda tá aprendendo muita coisa que não aprendi da noite por dia. Mas, tá aí, ó, o resultado do nosso trabalho. Isso aqui é só um pouquinho, tá? Das embalagens, tem bastante ali embalado. Hoje, vamos colher mais. De repente, minha esposa vai gravar vídeo, vai mostrar no canal dele vida de apicultor, tá, gente? Vão lá, se não é inscrito, se inscreva. Se inscreva também no canal dele, Vida na Roça Oficial, tá bom? E é isso, gente. Só gratidão a Deus, a vocês. Gratidão pelo fruto aqui do nosso trabalho, na produção de mel, pelo nosso alimento, por tudo. A Nana já tá aqui. E é isso, gente. Servidos? Bora almoçar! Bom, gente, então é isso. Eu vou já tirar esse boné pra almoçar, que eu gravei o almoço aqui, um seguidor. Eu falei, é Cris, só faltou tirar o boné. Realmente, gente, é bom tirar. Não tem nada assim, eu acho que não tem problema nenhum, mas é melhor que tire, né? O boné. E é isso. O esposo já tomou banho, já tá ali. Errado, errado. Discordo. Na hora que a gente vai num restaurante, olha aí, eu tô sem roupa aqui, me desculpem. Na hora que vai num restaurante, coloca-se algo em cima da cabeça, pra poder se mexer com o alimento. Então, na hora de almoçar, nós tirar o boné pra almoçar, respeito a alguma questão religiosa, aí tudo bem. Peço até desculpa. Agora, questão higiênica não, tá? Tá com o chapéu, tá correto. Agora, eu acho, não sei, acho que é questão religiosa. Tira-se o chapéu, é uma questão meio de honra, não sei. E quanto a camisa aqui, gente, ele não costuma aparecer uma questão de respeito, tá? Se ele tiver sem camisa e vier chegando uma visita, qualquer pessoa da memória, ele corre e põe a camisa por questão de respeito, tá? E é ruim, porque eu vivo a vida inteira sem camisa e toda hora tem que tá botando a camisa. Chega uma pessoa, bota por questão de respeito. Eu vou fazer um vídeo, bota por questão de respeito, mas o calor aqui é muito grande, eu gosto de ficar assim. Dá vontade de ficar sem camisa, gente. Deixa eu botar ali agora, já. Então, nós almoçar. Gente, então é isso, tá bom? Eu convido a vocês a se inscrever no canal. Se não deixar o like, deixa o like. Não esquece, gente, deixar o like. Aproveita o sininho, dá notificação, compartilha o vídeo pra ninguém perder o vídeo da mãe do pai. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Ó, no canal Vida de Apicultor do meu esposo, o Ziel do Mel. E ainda esse mês, tanto nesse canal Vida de Apicultor, talvez também no Vida na Roça Oficial, nós vamos mostrar colhetas, gente. Esse mês nós vamos colher bastante mel. Acho que aí uns 100, 200 litros, não sei. Mas acredito que desse mês até o mês de setembro nós vamos colher muito mel. Por enquanto isso aqui é só um pouquinho que a gente tá colhendo de vez em quando, né? Vai lá e colhe 5 litros, colhe 10 litros, colhe 15, colhe 20. Mas a colheita mesmo é agora de agosto pra setembro. Porém, como é meio trabalhoso, eu preferi de vez em quando ir ir de viscando, né? Hoje eu tô ali pra gente trazer talvez uns 20 litros, talvez. Colher umas duas colmeias, né? Mas depois nós vamos juntar tudo e botar nos tambores. Nós vamos buscar essa semana já pra estocar o mel. É isso aí, gente. Então, gratidão a Deus por tudo. E é isso. Bora almoçar! Vamos lá. Você pode pagar seu? Tchau, tchau, tchau.